E fechamos este Jornal 2 com um pianista russo que, em Óbidos, homenageia a Ucrânia. O compositor ucraniano, amigo de longa data deste pianista, nascido na Rússia e radicado nos Estados Unidos, tem especial destaque na atuação pensada para a Semana Internacional de Piano de Óbidos. As peças escolhidas e executadas por Boris Berman ganham um novo sentido, o da homenagem a um povo. Valentim Silvestrov, pianista e autor de cada uma destas notas, deixa o Kiev e é agora refugiado em Berlim, aos 84 anos. Os amigos tentaram convidá-lo a sair e ele não fez. Finalmente, obrigado a Deus, ele saiu. O apoio à Ucrânia passa ainda pela atribuição de uma bolsa de formação a um jovem pianista ucraniano. A Semana Internacional de Piano de Óbidos inclui 12 concertos, que passam também pelas Caldas da Rainha e por Lisboa. O programa termina a 10 de agosto. Este foi o Mundo em 30 Minutos. Até amanhã.